Oi gente, estamos aqui no teatro, no centro educacional de Ibirité, assistindo ao filme Dentro da Caixinha. Estamos com mais de 800 crianças aqui. Muito legal! Espera aí, cadê as crianças? É que nos dias 18 e 19 de outubro, mais de 5 mil alunos das escolas públicas de Ibirité ganharam o presente de assistir ao filme de graça. Aqui e no teatro da Fundação Helena Tipoff. Em quantas vezes que a gente já veio aqui, foi o melhor filme que eu vi até hoje apresentado. E tanto assim que até as crianças, elas pararam, a gente não ouvia barulho. A vontade deles era de entrar lá dentro da tela e dançar com vocês. Foi o que eu senti também. Eu me transformei naquela vovó. Eu cantei e pulei na cadeira ali. Eu amei. E eles também, com certeza, pediram de novo. Dá pra ver que as crianças gostaram e muito do presente. O filme foi legal. A caixinha tava abrindo, aí os meninos abriu, aí viu que eram os amigos. A gente desliga do mundo da internet, tipo assim, e vai mais pro mundo real, brincar. Todo mundo ficou quieto do meu lado e gostou do filme. Eu também. Fiquei ligada, assim, no filme. Nossa, o filme é muito produtivo. Fez lembrar da época que eu estudava na minha escola, que eu sempre cantava essas músicas, eu dançava sempre com os meus amigos. É muito interessante. Gostei, amei. Muito top. Muito legal. Vale lembrar que dentro da caixinha, distribuída pela Cineart Filmes, está em cartaz do cinema. Venha se divertir. Vem, com a caixinha! Vem, com a caixinha!